E hoje no Bloco Invasão apresenta, direto do estúdio Ponto Sonoro, estamos com The Great Moonzini and the Astonishing Sotos. E hoje no Bloco Invasão apresenta, direto do estúdio Ponto Sonoro, estamos com The Great Moonzini and the Astonishing Sotos. E hoje no Bloco Invasão apresenta, direto do estúdio Ponto Sonoro, estamos com Astonishing Sotos. Astonishing Sotos Astonishing Sotos Uma banda de garage rock que pela segunda vez está no Brasil, fizeram oito shows por aqui. Ah sim, claro, muito importante. Estão aqui para divulgar o seu novo disco, o seu primeiro disco de lançamento. Sim, claro, bem lembrado. No final do ano, os Great Moonzinis vão passar pela Europa no mês de outubro, fazendo uma turnê durante três meses por mais de cinco países. Portugal, Portugal, Alemanha, Turquia, Holanda, mas você deve estar se perguntando, quem é Muzini? O que faz Muzini? O que faz Muzini no Brasil? Espiritualize, 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 espiritualize o caos. E apresenta o sol. Como vocês podem ver, eles estão aqui para espiritualizar. Com o rock'n'roll indiano selvagem, eles querem espiritualizar nossa alma. Caso você esteja interessado em contatá-los, caso você esteja interessado em contatá-los, é só procurar pela Mama Vendetta ou The Great Moonzini no Google. Você vai encontrar sites, e-mail, músicas, biografia, tudo sobre essa banda de garagem que está aqui pelo Brasil, mexendo os turbantes. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.